Pelo Brasil, pelo nosso estado, Mato Grosso, pela minha querida Rondonópolis, pela minha família e em especial pela minha mulher, que nesse momento luta pela vida, é sim! Agência do Saquete, PSB no Mato Grosso, com tudo sim, total 138 votos. Carlos Biserra, do PMDB. Senhor presidente, eu sou da cadeia na ditadura, para 50 anos votar o MDB. Sou membro da direção nacional do partido. E o meu partido, praticamente por unanimidade, está apoiando o sim. Portanto, o meu voto é sim. Agência do PMDB, do Mato Grosso, com tudo sim, total 139. Fábio Garcia, do PSB. Agência do PSB. Senhor presidente, pelo Brasil mais justo, pela mudança, pela retomada da esperança, pelo novo caminho, seu presidente. Pelo meu Mato Grosso, que tanto amo. Pelos milhões de brasileiros que foram às ruas. Pelos belos matogrossenses. Eu voto sim. Fábio Garcia, PSB, do Estado do Mato Grosso, com tudo sim, 140 votos sim.